Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e um possível leak, um vazamento sobre a próxima DLC do jogo, o Cerco de Paris. Mas antes, já arrepia o botão do like pra dar aquela baita força que só você consegue aqui no canal. E se ainda não foram inscritos, se inscreva ainda hoje, marcando o sininho de notificações pra não perder nada. Pessoal, seguinte, desde que Assassin's Creed Valhalla foi lançado oficialmente, junto dele também a Ubisoft divulgou quais os seus planos pra vida útil do jogo, revelou eventos gratuitos e conteúdos exclusivos pra quem comprar a Season Pass, o passe de temporada. Desses conteúdos, os mais esperados pela comunidade eram os dois novos arcos de história, sendo o primeiro deles a Ira dos Druidas, que nós conhecemos recentemente e já fizemos muito conteúdo aqui no canal. Aliás, caso não tenha visto a nossa playlist exclusiva da DLC, olha o cardizinho pintando aqui em cima. Clica lá e depois você assiste, tá bom? E o outro conteúdo, se para o mais desejado de verdade, é a segunda DLC de nome O Cerco de Paris, que basicamente vai contar a história da segunda grande invasão viking a Paris e que, assim como acreditamos, vai trazer consigo muitos plots. Conclusão da história de Avory e muito mais coisas, né? E eu sei, tá? Beleza. Eu sei que existem rumores pra uma terceira DLC ainda não anunciada pela Ubisoft, né? Porque, né, o jogo fez tanto sucesso e tal, que eles já oficializaram que o jogo vai ter também aí uma vida útil maior, tá? Mas, inicialmente, tudo terminaria com O Cerco de Paris. Por isso, eu acredito que muita coisa ali vai ser explicada, tá? Embora nós não tenhamos uma data oficial, praticamente um monte de site lá fora está publicando uma informação que, na minha opinião, não tá tão certa assim. E por isso, eu tô fazendo o vídeo de hoje, tá? Vamos lá. O youtuber e insider Jonathan, a gente já falou sobre ele aqui, parece ter descoberto mais informações sobre a segunda grande DLC de Assassin's Creed Valhalla. E o vídeo original dele eu também vou deixar aqui na descrição pra que vocês possam conhecer, entender mais e tal. Mas, basicamente, o Jonathan mostra ter encontrado nos arquivos do jogo uma possível sinopse da próxima DLC, que diz o seguinte, abre aspas. Ao sul, o reino da França foi unificado sobre um único rei pela primeira vez em 100 anos. Carlos, o gordo, bisneto de Carlos Magno, agora trava uma lenta guerra contra os nórdicos na França. A Inglaterra pode ser a próxima. Havenstorp deve fazer novos aliados em França pra evitar a ameaça de guerra. Um visitante chegará ao cais de Havenstorp para iniciar a aventura. Fecha aspas. Com isso, nós podemos entender um pouco sobre a trama principal da próxima DLC. Em resumo, pelo que eu entendi aqui, a guerra que tá se desenvolvendo lá naquela região vai, né, poderá, né, se estender até a Inglaterra. E pra evitar isso, a Eivor precisa ir até lá e formar alianças ou algo do tipo, tá? Da mesma maneira que a Zara chegou em Havenstorp pra abrir o arco da ira dos druidas, alguém também vai aparecer no assentamento pra iniciarmos a DLC do Cerco de Paris. Fora isso, o Jonathan mostra o que diz ser aí uma fala da Envor, já pra segunda DLC. Abre aspas. Aliás, muito obrigado por ter interpretado esse trechinho, Xalana, sua linda. Obrigado de coração. Segundo essa fala do personagem, já sabemos que não teremos os ocultos na França, o que é, mais uma vez, uma baita pena, né? Sendo bem honesto com vocês, eu ainda tenho a esperança que algum conteúdo foque pra valer nos ocultos. Se não, vamos terminar, né, todos os conteúdos de Valhalla, tendo a certeza de que a franquia Assassin's Creed foi apenas um plano de fundo pra uma história 100% viking. E é fato, né? Fora isso, podemos presumir com essa fala que os ocultos outrora estiveram ali e por algum motivo, assim como na Inglaterra, vazaram. Com isso, eu presumo também que a gente vai ter acesso a mais itens exclusivo, no qual aí, possivelmente, vamos encontrar nos antigos birôs abandonados por eles naquela região. Nova armadura dos ocultos? Não sei, possivelmente, tá? Não sei, comenta aí o que você acha. Galera, fora essas informações, né, alguns canais e mídia lá de fora, alguns sites, eles estão postando que a DLC já tem uma data oficial. Tudo isso, porque se a gente entrar na PSN, você pode abrir aí, pode entrar lá, você vai ver essa informação. Acesse um novo conteúdo épico, explore novas terras e descubra um equipamento inédito com o passe de temporada Assassin's Creed Valhalla. O conteúdo completo será lançado em 9 de novembro de 2021. Pra mim, Kalil, isso não é nada com nada, pessoal. Uma galera tá meio que equivocada aí. O jogo foi lançado no dia 10 de novembro do ano passado. Logo, o conteúdo já criado na PSN, né, apenas mostra a última data, entre aspas, possível como lançamento dos conteúdos planejados pra Season Pass até aquele momento. Saca quando um jogo não tem uma janela de lançamento, mas sabem que vai ser lançado naquele ano? Bom, o que a gente vê, geralmente, na página da PSN? Vocês sabem, né? A gente vê lá, dia 31 do 12 daquele ano, como data de lançamento, porque eles têm que colocar alguma informação ali, mas como não há data ainda divulgada, eles colocam a última data do ano. Da mesma forma, eu tenho comigo que esse 9 de novembro é apenas uma data colocada como, entre aspas, última data possível, e não como uma data oficial, tá? No próximo dia 12 agora desse mês, nós teremos a Ubisoft Forward, né, a apresentação deles aí pra E3 de 2021, e com certeza nós teremos alguma novidade sobre Assassin's Creed Valhalla. O que eles vão mostrar, eu não sei, na minha mente eu tenho o seguinte, podem mostrar um novo evento de assentamento, pode ser que mostrem um teaser da segunda DLC, né, do Cerco de Paris aí, e talvez até uma data, né, ou eles podem anunciar oficialmente a terceira DLC que todo mundo tá rumorizando aí, tá? Mas nós teremos alguma coisa lá. Então vamos esperar pra ter certeza, né, da data oficial que a Ubisoft tá preparando. Eu, Calil, acho que a segunda DLC, ela vai vir aí pra setembro, outubro e tal, mas eu acho que não chega novembro não. Mas, qualquer nova informação, é óbvio que eu vou tá trazendo aqui pra vocês. Comentem no vídeo o que vocês acham sobre tudo isso, se vocês acreditam que essa informação é mesmo uma data de lançamento, o que vocês acham das informações que eu passei aqui também, através do Jonathan. Meu, é muito importante a sua interação conosco, então comenta aqui pra gente poder debater, beleza? Não se esqueçam de dar uma olhadinha na nossa loja virtual com itens exclusivos que fizemos pra vocês, caso queira, adquira com a gente, tá? Gratidão define. Pessoal, também, né, eu peço pra vocês, como sempre, não se esqueçam de, cara, vai lá, segue o Lil nas redes sociais, tá? Principalmente eu dou ênfase aí no Twitter, que é o lugar onde eu falo tudo e mais um pouco sobre Assassin's Creed e outros jogos também, claro. E no Instagram, pra você tá participando de sorteios exclusivos, assim como também estar conhecendo de perto os nossos bastidores, beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.